José Genuíno, prazer, vou entregar para o senhor aqui, já foi preso no mensalão, vai ser preso por antissemitismo agora? O ex-presidente do PT, José Genuíno, pregou um boicote a empresas comandadas por judeus ou vinculadas ao Estado de Israel. Eu sou um merda, eu sou um merda. Você não consegue debater com jovem não? Você não consegue né, Glauber? Você corre muito né, Glauber? Dói isso né, Glauber? Corro demais. Corro muito né, conversa comigo ali, Glauber. Quero ver meu advogado, quero ver meu advogado! Foi corajoso de fazer o mensalão, mas pra debater não consegue né, Genuíno? Foi corajoso pra fazer o mensalão, ó, preso pelo mensalão que roubou o dinheiro do povo, ó. Mas pra debater com jovem não consegue né, não encosta não, irmão. Olha só, boicote contra empresas de judeus. Vê um grupo étnico barra religioso, tem como ninguém comprar nada desse grupo? Imagina se alguém trocasse judeus por negros. Normalizou na cabeça das pessoas, a esquerda tá conseguindo isso né, perseguição a judeu. Então tá normalizado, a esquerda deu um aqui ó, pode falar qualquer coisa. E aí eles tão falando, é boicote e tal, é um negócio horrendo cara.